Ai, oi, minhas chavazinhas! Tudo bem, gente? Primeira make de 2023, eu já fiz assim, ó, já coloquei um louquinho, coloquei da pele, vim toda belíssima pra fazer com vocês a make com os produtos que eu mais amei o ano passado, tá? Claro que não vai ser do início ao fim, gente, porque eu amei vários contornos ou vários blushes, tal, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu mais gostei, tipo, de base, pele principalmente e a minha make que eu mais usei o ano passado. Então, se você quer aprender e ver esse vídeo, tem vários produtos baratinhos e fáceis de achar, vamos lá começar. Antes de tudo, já vou aplicar aqui, ó, uma bruminha básica na minha pele. Não é favorito do ano, tá? Essa aqui é da Miss Lara, é uma bruma que eu gosto muito, mas não é minha favorita do ano porque eu usei várias que eu gostei bastante, tá? É uma que eu também gosto. E aí eu vou começar pelos olhos, usando um produto que foi, sim, meu favorito do ano de 2023, que é esse corretivo aqui, ó, da linha Nina Secrets. Perfect Match. Quem me acompanha aqui sabe se eu vou... Se eu começasse esse vídeo com outra, eu ia falar, Amanda, tá acontecendo alguma coisa. Eu amei esse corretivo, ele tem um super aplicador, tá? Eu vou usar ele na pele também, eu vou falar mais. Mas ele meio que ilumina e cobre, sabe, ao mesmo tempo. E olha a cobertura dele, gente. Olha aqui, ó, a diferença da pele de um lado pro outro. É muito boa essa cobertura. Foi um corretivo que eu usei muito mesmo, assim, sem dó, desde quando eu comprei. Então, começando aqui com ele, ó, pra preparar a pálpebra. Aí eu vou vir com uma paleta que eu recebi ano passado e eu, assim, apaixonei. Desde que eu recebi, eu tô usando muito. Essa aqui da Make B, que é uma paleta, essa aqui é Pink Petals. Ela é uma paleta muito multifuncional, ó. Ela tem iluminadores, tá? Dá pra você usar como iluminador. Esses produtos aqui, ó, os três. Blushes e várias sombras opacas, marrons, sombras que você faz todas as maquiagens. Essa paleta é muito, além de ser linda, né? Linda e rica, vem com espelhão, eu amei. Então, ó, o marronzinho aqui, ó, em todo o côncavo. Eu vou vir com esse marrom aqui e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, no côncavo, bem de leve, tá? Gente, sem segredo, tá? Só um pincel fofão e eu vou fazendo esse leve esfumado. Pincel bem pequenininho, ó, vou pegar essa sombra bem iluminada. Esse aqui é o 13 da Vult. Essa make você pode usar pra tudo, gente. Pra trabalho, pra fazer umas fotos, pra passear com o boy, pra levar o bebê pra consulta. Acho que não, né? É demais, né? Mas pra tudo. E aí eu vou vir com uma caneta delineadora, gente. Eu amei essa caneta no passado. Foi uma das melhores que eu já usei. Essa daqui é a make B, ó. O Boticário também. Ela é extremamente fininha, ó, e hiperpigmentada. Olha isso aqui, gente. Nem preciso falar muito. E aí, gente, eu usei uma maquiagem no ano passado. Eu fazia assim de base, ó, marronzinho. Usei muito. E aí eu pego, faço um delineado. Esse delineado aqui virou a minha assinatura. Ó, puxadinho. Aqui, ó, em direção à sobrancelha. E aí eu já encontro aqui na pálpebra. Já sigo o outro pra pálpebra. Aí fica esse vazio aqui. Aí eu vou preenchendo. E eu não faço na pálpebra inteira. Só aqui, nesse finalzinho. Fica meio que quase um acompanhamento do meu cílio. Tá vendo? E aí eu venho, gente, aqui no cantinho interno, ó. Dou uma puxadinha no meu nariz, pro lado. E risco. Começo por dentro, tá? Dos olhos, ó. Vou puxando e pintando. Por isso que é legal que seja uma canetinha bem pigmentada e firme. Fininha, sabe? Pra você conseguir fazer esse efeito. Aí eu faço assim. E aí encontra a parte de baixo. Tudo por dentro, ó. Pode ver que eu não vou direto assim, né? Eu vou fazendo leves traçadinhas pra construir esse cantinho. Mas é assim, gente, que eu faço. Muito simples. E aí, quanto mais você for engrossando, mais grosso vai ficar. Mas aí eu gosto fininho porque dá esse ar mais delicadinho. Tipo meio foxy, sabe? Os dois acompanhando aqui e equilíbrio. Adoro. Aqui agora é muita máscara de cílio. Ou se o cílio postiça é a pele. Claro, quando eu venho a pele, isso vai acender. Calma. Não saia do vídeo. Eu gosto de aplicar cílios assim, ó. Passo bastante máscara. Essa aqui, ó. É a Panoramic 4K de Make Bode Cari também. Passo muita. Venho com a minha colinha. Essa colinha aqui que eu uso é a da Yenvy, ó. Cola branca. Ela fica transparente quando ela seca, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Bem no finalzinho dos cílios. Gente, tipo, abaixo do delineado. Na raiz do meu cílio mesmo. No centro, ó. Bem na raiz. E aqui no cantinho. Além, claro, de passar no meu cílio, tá? Eu passo em toda a base dos cílios assim, ó. De fora a fora. E o cílio que eu vou colar foi o meu favorito do ano passado. Que é o Luísa da My Store Delivery, gente. Fala se isso aqui não parece uma extensão de cílio de tão natural. Então você aplica. Deixa secando uns minutinhos aí. Enquanto você passa a sua máscara de cílios. Não vá direto, tá? Pra cola não ficar. Quanto mais você deixar ela secar, não secar completamente. Mas não aplicar tão em seguida. Mas ela vai dar aquela liguinha, sabe? E aí eu venho e colo. Como eu já tenho cola na base dos cílios também. Ajuda na aderência. Olha como cola rapidinho. Porque o calorzinho da minha pele vai ajudando a cola a secar também. E aí... É muito mais fácil de colar assim, gente. Aplicando a cola também. Gente, a raiz dos cílios, ó. Olha, gente. Que clean. Eu usei muito essa maquiagem no passado. E esse cílio dá muito efeito de extensão de cílio. Não parece um cílio postiço, sabe? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Que eu tenho um cupom de desconto na MyStoreDelivery. Que é a nossa parceira maravilhosa. Que é a Amanda10. Então corre lá e já garante o seu Luísa. Cada cílio desse dá pra você usar, gente. Umas 10 vezes. Na catelinha vem muitos cílios Luísa. E, ó. Fica lindo. E antes de finalizar aqui, eu vou pra pele. Vou usar esse hidratante aqui. Que é o CBA Better Care da Fenza. A Fenza lançou essa linha. Eu fiz o maior prazer de trabalhar com eles no lançamento dessa linha. Que é a CBA Better Care da Fenza. Gente, um arraso. Essa linha tem canabidiol. Ela ajuda aí a acalmar a pele. Na hidratação. No combate ao envelhecimento precoce da pele. E eu gosto da textura desse hidratante, gente. Porque ele é assim, ó. É um hidratantezinho bem textura mais grossinha. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa a pele oleosa. Não craquear na maquiagem. Deixa a minha pele preparada. Eu acho ele, tipo, o meu primer, sabe? Se eu tiver cupom de desconto, vou colocar pra vocês aí embaixo também. Que eu não tô lembrada se estava lendo ainda. Mas vou deixar o link. E aí, a base do ano passado foi a minha Stay Fix. Foi uma das bases mais favoritas que eu testei ano passado. E usei bastante. Ela fica linda, gente. Em fotos, vídeos. Ela dá pra construir camada. E, ao mesmo tempo, também, você consegue usar ela no dia a dia. Que ela estica bastante. Aquela base que você pode adaptar. É a linha de maquiagem da Ruby Rose. Que é voltada à fixação, durabilidade da make, né? Pra durar aí o dia todo. Eu amei. Achei super aprovada. Ó, eu venho com a minha esponjinha agora. Que eu já espalhei. Essa cor que eu tô usando aqui é M100. Com a minha JD Blend. Maravilhosa. Gente, essa espuma. Essa esponja, ela é muito giga. Ótima pra aplicar a base. Preparar a pele inteira. E ela também é da My Store Delivery, tá? Nosso pão de desconto, a mão da 10. Essa certeza tá no meu ranking, gente. Outra que eu amo, que também lançou ano passado. É a Fluida. Três bases da Ruby, que são assim, queridinhas. A Ruby Rose sempre chegou chutando porta nas bases, assim, né? Eu sempre amei. Corretivo, como vocês já sabem, o meu, da Nina Secrets. O Perfect Match. Essa aqui é a cor 65. Ela lançou, gente, uma variedade de cores aí. Que atendem uma cor, vários tipos de pele. Alguma coisa eu não curti, outra sim. Esse corretivo foi um que eu amei, ó. O aplicador dele é gigante. Uma pegadinha só, eu faço a minha pele inteira. Então, ele rende bem. Ele ilumina bem a minha pele. Ficou perfeito pra iluminar a minha pele. Então, assim que eu comecei a usar, ó. Eu já viciei e usei ele praticamente em todas as minhas maquiagens do ano passado. Então, não poderia faltar aqui nesse vídeo de favoritos. O pó... Quero ver se vocês acertam aí. Foi o pó da Mais Batom. Gente, eu testei alguns pós do ano passado. Mas esse disparada foi o mais topíssimo que eu usei. Ele é super fininho. A Mais Batom é uma marca nova no mercado, né. De maquiagens que tem um preço acessível. E você pode usar profissionalmente. Eu vou vir aqui, ó. Com a esponjinha própria da marca também. Tudo que vocês encontram também lá no site. A gente tem cupom também. É o Amanda10. Tudo que tiver link e cupom, gente. Eu coloco pra vocês na descrição, tá? E, ó. Olha como a finura desse pó, gente. É muito bom esse pó. Minha pele fica assim no Photoshop. Eu uso muito. Dia a dia. Todos os dias, praticamente, esse pó. Eu nem era pra ter selado a minha pele, gente. Porque eu não fiz meu contorno e meu blush. E agora? O que farei? Mas aqui, ó. Eu separei um produto que eu usei muito no passado. Que eu amei. E tem três produtos em um já. E os três eu super aprovo. Que é essa paleta aqui, ó. Da Fenza. Baratec, gente. Ó. Tem três tons. Tanto pra contornar o blush e iluminador. Olha a pigmentação desse iluminador, gente. É muito perfeita. Olha isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que não mostro direito. Olha isso aqui. É brilho na sua vida. Esse blush aqui, ele é mais cremoso. Era pra eu ter passado ele antes do pó. Mas, ó. Funciona. Que eu prefiro, ó. Olha como ele é mais vermelho. É um vermelhinho meio alaranjado. Extremamente pigmentado. Ó. Vou vir com o... Vou vir com o contorno agora. Vou contornar aqui o nariz. Aqui, ó. A lateral do rosto. Embaixo desse contorno. É muito pra mim. Muito. Se tivesse ouro no homem, seria o meu. Olha isso aqui. Fica perfeito a sombra que ele faz pra mim. E o iluminador, claro, né, gente. Olha isso aqui. Nem tá com a pele molhada, ó. Nem molhei pele e nem pincel ainda. Olha isso. Desce aqui e vem ver. Olha aqui. Eu usei absurdamente esses três produtos. Essa palheta. E aí o batom, gente. Gente, primeiro quero que desculpa que eu já dei uma somadinha aqui, ó. Do marronzinho que eu usei no côncavo. Passei máscara. Só que não filmou, gente. Já começou a ser com pra direita, assim. A câmera falou assim, isso eu não vou gravar, não. E aí eu fiz aqui embaixo, tá? Só dei uma somadinha, gente. Passei máscara de cílios só. E o batom, não vou mentir. Não teve um favoritão, assim, do ano passado, não. Eu usei muitos batons. Muitos foram até de outros anos. Mas teve um efeito que eu gostei muito de fazer. E eu vou fazer aqui com vocês agora. Vou pegar essa... Essa... Contorno com ele aqui. Ó, o contorno toda a boca aqui com ele. E aí eu vou vir com esse batom da Natura. Se ele tivesse chegado antes do final do ano, teria sido o meu favorito do ano. Mas chegou bem no final. Mas vamos dizer que ele é. Porque eu falei que agora vocês vão ver usando muito esse batom. Que é o batom Cici Nude 2C. Olha esse nude, gente. Gente, perfeição. Quem é meu servidor aqui, Raí, sabe que eu sou fã dos batons da Natura. Meus vídeos de nude... É... De batom nude. Tinha Natura. Natura mandava. Olha como é que fica lindo, gente. Lindo, 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 lindo. E aí ele é mais hidratante, tá vendo? Não fica tão seca a boca. Perfeição. Mistura. Essa misturinha ficou tudo. E eu só vou finalizar com um glossinho mesmo por cima. Eu tô amando essa vibe de mais acetinada. Esse aqui é o 51 da Ruby Rose, tá? Da linha Wow Shine. E aí, o que vocês acharam? Não tá muito business woman essa maquiagem, gente. Dá pra fazer tudo. Eu uso muito essa make. Às vezes eu uso um glossinho, sabe? Esses lip tintes. Não coloco cilipostiço. E essa foi a minha maquiagem do ano passado. Que eu usei muito no dia a dia. Ou pra gravar vídeos também que não era make. Esse cantinho aqui, ó. É tudo pra mim. Já dá aquele toque todo diferente pra maquiagem. Me conta aqui o que vocês acharam dos meus favoritos dessa opção de maquiagem. Pra começar o ano, vou deixando você pronta aí. Dá pra fazer tudo que você quiser com sua make. Gente, eu amo opções de maquiagens coringas que me deixam pronta rapidinho, tá bom? E é isso. Se você gostou, clica em gostei. Deixa sua sugestão de maquiagem aqui. De vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Que eu vou amar, tá bom? E não deixe de acompanhar os vídeos novos. Saiu vídeo aqui também, ó. Do banho de brilho que eu dou no cabelo. Pra deixar ele assim. Bem brilhoso. Se você não viu. Corre pra assistir. Então, deixa seu like. É super importante. Se inscreva. Fala comigo lá no meu Instagram. E é isso. Super beijo, mega especial. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.